Música Fala, rapazada, beleza? Vou ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Pixelmonzinho.0.1 E bom, galerinha, meu Esse lugar que eu tô Ele é um lugar meio que Sei lá, ele é esquisito, velho Bom, eu não sei se esse aqui é um ninho De Pokémon Shine Esse aqui nasce muito Pokémon Shine Mas eu capturei dois Pokémons Shines muito fortes Aqui, mano, eu tava até esperando Nascer um Arceus aqui, tá ligado? Mano do céu Então, galerinha, você tá curtindo a série, mano? Eu tô sentindo que vocês não tão curtindo tanto essa série Então, velho, se vocês tão curtindo Ó, tem um Charmão ali atrás, meu Deus do céu Deixa o like aí embaixo Porque é muito importante pra série continuar Porque se você não deixar o like no vídeo A série não vai continuar Porque, meu, eu tô pensando sinceramente em parar essa série aqui E começar uma nova, beleza? Então eu ainda não sei, velho Eu vou fazer esse episódio Ver como que vai ser o feedback Que eu vou fazer esse episódio Se for legal, eu continuo trazendo Se não, eu paro E começo uma nova série de qualquer outra coisa, beleza? Então é nóis Bom, o que eu capturei aqui? Ó, tem um Labras Mano, spawnou lendário aqui já Spawnou um monte de coisa Mas spawnou duas criancinhas aqui Que vocês vão ficar de cara Eu fiquei até esperando, mano Nascer aqui, mano Um Arceus, tá ligado? Nem tem no Pixelmon Eu consigo colocar o Arceus no Pixelmon Vocês querem que eu trago um episódio Colocando o Arceus aqui na série, mano? Eu consigo colocar ele aqui, velho Então, mano, vocês querem Deixem nos comentários que, mano Eu posso trazer pra vocês que, velho Eu sei que vocês vão curtir Porque o Arceus é um Deus Pokémon, né? É o cara que criou todos os Pokémons e tudo mais, né? Mas, galera Olha o que eu peguei aqui, mano Eu gastei Master Balls Vocês podem me xingar Podem falar o que quiserem Mas eu não vou ligar, velho Eu não vou ligar Mas olha o que eu achei aqui Mano do céu É um Pulpter Shine Vocês têm noção do que é um Pulpter Shine, velho? Caraca Mas não para por aí, não Não para por aí, não Não é só o Pulpter Shine que eu peguei aqui perto Tipo, aqui no oceano Aqui no oceano, ó Aqui no oceano, aqui na frente Sabe o que tinha? Que eu já evoluí Sabe o que tinha? Tinha nada mais Não 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 Não, 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 não Os meus controles até estão bugados Os meus controles até estão bugados Não, 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 não Não, não Vocês têm noção do que spawnou aqui? Não, 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 não Eu peguei Eu peguei com o Master Ball mesmo Eu peguei com o Master Ball mesmo Se eu amar, eu pego de novo Tá ligado? Mano, é um Dragonite Fucking Shine Era um Dratini, na verdade, né? Mas eu vou evoluir ele Mas, mano Vocês têm noção do que é isso? É um Dragonite Fucking Shine Mano, você não tá ligado, né, mano? Ele é best É É, não pode esperar muita coisa, né, cara? Mas, mano Mano Vocês têm noção do que é um Dragonite? Mano, cadê o Arceus? Pode vir o Arceus? Vai, vai Spawn, Arceus Spawn, eu tô esperando Eu tô esperando Ai, meu Deus Spawn 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 Ai, meu Deus do céu, velho Vocês têm noção Não Não, vocês não têm noção do que é isso, mano Vocês não têm noção do que é isso Misericórdia Velho, mano E tinha um coisa aqui, mano Tinha um movie realer por aqui perto Cadê esse desgraçadinho? Cadê esse desgraçadinho? Desgraçadinho Ah, cadê você? Desgraçadinho, desgraçadinho Ah, tá, eu vou me matar E vou lá em casa colocar Mano Vocês têm noção do que é isso, mano? Um Dragonite fucking shine Não, vocês não têm Não, 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 não Não, vocês não têm Vocês não têm Vocês não têm noção do que é É um fucking Dragonite shine E um fucking Tyranitar shine Vocês não têm noção, né? Não, não Não, só falta spawnar um Arceus shine Não Não, imagina Imagina, não Já tô ali suavão, tá ligado? Beleza Ali, curtindo a brisa, tal Aí vem um Arceus, mano E pior, velho Porque eu tenho um mod Que tem um Arceus, tá ligado? Não é um mod oficial do Pixelmon, tá ligado? Mas eu consigo colocar o Arceus aqui no Minecraft, velho Já, tipo, joguei Tipo, não gravei Porque não é um mod oficial e tudo mais Então, velho Eu acho que fica meio, sei lá Sem noção Mas, mano Se quiserem eu posso pôr, velho Eu posso pôr E, sei lá Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado Bom, vamos ali nas plaquinhas Antes de fazer tudo que eu quero fazer hoje Que, mano Nem eu tô acreditando nas coisas aqui Que tá acontecendo aqui hoje, velho Sério Nem eu tô acreditando O negócio tá bizarro Beleza Beleza Vamos vir aqui nas plaquinhas Vamos vir aqui nas plaquinhas Lembrando Se quiser aparecer aqui nas plaquinhas, galera Mano Deixa o seu like aí no vídeo, demorou? Galerinha aqui É nóis Beleza? Bom O primeiro aqui é o Toddinho, mano Toddinho Gamer, mano É nóis, mano Seu nome tem Toddinho, mano Cê é fera Cê é fera Cê é fera O próximo aqui é o UFC do Izinho Mano, não O cara, cara Tem Mano, não O Izinho é zica Mano, não O Izinho, mano O Izinho não dá Mano, o Izinho não dá Mano Eu sou fã do Izinho Sério E o último aqui É o Luiz1228 Mano, eu já peguei nome de youtuber hoje, né? Mê Meu Deus Mê Tá Mano, eu tô até elétrico hoje Sério Acho que eu tomei muito café, mano Sério Sério mesmo Sério mesmo Tá Cadê o véio? Aqui o véio Aqui o véio Aqui o véio Aqui o véio Bom O véio bom Tá Preciso pôr um Dragon Dance Beleza Pôr um Dragon Dance Aí você põe um Outrage Nele Beleza Agora, mano Pra completar o bichinho aqui Pra completar o bichano, mano Que a gente pode pôr um Rust, mano Não, um Rust não, mano O duro do Rust Que ele fica vários ataques Sem atacar, tá ligado? Eu vou deixar ele assim por enquanto Deixa eu fazer um negócio aqui agora Que eu vou trocar o Pupter também Deixa eu ver o Pupter Se ele tem algum ataque bom Sandstorm Não, não vou apanhar esse Sandstorm Sério Não vou apanhar esse Sandstorm É horrível, mano O tanto Não, ele tá muito ruim Esse daqui É... Eu vou fazer um negócio Calma Tem madeira aqui? Não Eu vou fazer algumas Hurricanes, mano Sei que muita gente vai me xingar Por estar upando os meus Pokémons com... Tipo, esse Pokémon com Hurricane Mas, meu Não tem o que fazer, tá ligado? Como que faz isso daqui mesmo? É... Preciso de açúcar, mano Putz, será que eu vou ter açúcar, tio? Será que eu vou ter açúcar? Acho que eu não tenho açúcar Será que eu não vou... Aqui, aqui, aqui Tem um pouquinho de cana Aqui tem um pouquinho de cana Quantas veio? Veio seis Ali tem mais um pouquinho de cana Beleza, beleza É isso que eu preciso Ali tem mais um pouco Beleza, ótimo, ótimo, ótimo Pelo menos isso, né, cara? Pelo menos isso Aqui Aqui, beleza Beleza, acho que vai dar pra upar certinho, mano O meu coisa pra... Pra tirantar com essas açucas que vai ter aqui, mano Ó, ali tem mais também Nossa, mano Que lugar cheio de cana, velho Meu Deus do céu Parece um canavial de cana Ai, meu Deus do céu, velho Nem eu, tô... Tô meio besta hoje, galera Sério Mano, que é impressionante, velho É só você tirar a Luke Pixelmon, mano Que começa a spawnar Pokémon bom, tá ligado? Aqui tem madeira? Tem madeira Velho, é impressionante Sério, eu fiquei impressionado, velho Sério, 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 sério É só você tirar um mod, mano Eu acho que era um mod da Luke Pixelmon Que tava bugando os Pokémon, sério Sei lá, mano Sei lá Não vou julgar o mod do Pixelmon também, tá ligado? Mas, mano, sei... Ah Aqui, aqui e aqui Beleza, doce raro Ótimo Vem pra gente, meu bebezinho Vem pra gente, vai Vai, galera Eu sei que vocês vão me xingar Que eu tô upando com o Harry Candy Mas, mano É o que tem pra hoje, mano Eu não vou usar ele na minha equipe, tá ligado? Só quero ver como que fica o T-Renitershine, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui Eita, que spawnou um lendário Espawn um lendário Ai, meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma Aborta a missão Aborta a missão Aborta a missão Aborta a missão Que spawnou um lendário Aborta a missão Que spawnou um lendário Calma, 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 calma Calma Spawnou no rio, mano No rio, no rio, no rio, no rio No rio, no rio Calma 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 ele lá Calma ele lá Calma ele lá Calma ele lá Ele deve tá por aqui, mano Ô Ele deve tá por aqui, galerinha Deve estar por aqui Calma Calma, 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 calma Será que tá aqui, mano? Mano Não, não é possível, mano Eu nunca acho os lendários do rio, mano É impression... Ele? Não, não é É uma flor só É impressionante como eu nunca acho os lendários do rio, mano Ah, velho, tá tirando, né, mano? Tá de tiração com a minha face Deixa eu ver aqui se não tá aqui Não, é impressionante, eu nunca acho Eu nunca acho Eu nunca acho, é impressionante É impressionante Vai, já que eu não consegui achar, eu fiquei um tempo aqui procurando Não consegui achar Vamos, pai, estanadinho, então, né, velho? Eu nunca acho os lendários do rio, é impressionante, mano Eu acho que é só comigo, mano Sério Eu acho que é só comigo Uou, tá upando já Uou Vem pro papai Vem pro papai Vem pro papai Papai, papai, papai Vem pro papai Vem pro papai Ai, meu Deus do céu Que cor que ele vai ficar Será que ele vai ficar roxo Verde, rosa Eu nunca vi um T-Shine Caraca Ah, mano Não, 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 não Ele não fica da mesma cor É, na verdade não é da mesma cor Mas, mano, ele fica legal, mano Tipo, dá pra gente montar nele e tal Ficou bacana, mano Ficou bacana Mas, mano Eu achava que ele Sei lá Podia ter uma outra textura, tá ligado Ah, tudo bem, né Tudo bem É um T-Shine, pelo menos Mas, caraca, mano Aquele lugar que a gente tava, galera Mano, sério É impressionante, mano Sério E eu fiquei de cara Tá, já que eu tenho três Hurricanes Eu não vou dar pro meu Mewtwo, mano Porque o Mewtwo Eu quero treinar ele como se fosse coisa mesmo, mano Tipo Treinar ele pesado, mano Eu vou dar pra Lattes, mano Vou dar pra Lattes Sei que é errado Tipo, upar os Pokémons Com o Hurricane Mas, mano É o que temos pra hoje, tá ligado Ela vai ficar fortinha também Tipo, ela não vai ficar o máximo dela Mas ela vai ficar forte também, né, velho Bom, será que eu vou lá pegar mais Master Ball, mano Porque eu usei duas, mano Eu tava com oito Eu usei duas pra pegar esses dois Pokémons, mano Mano, eu usaria de novo, mano É dois Pokémons Shine, tá ligado Então, mano Não tem nem como eu não pegar eles, tá ligado Ah, mano Tudo bem Eu vou deixar ele aqui com os outros Shines Aqui Ah, tem algum Shine aqui Tenho Aipom Oh, louco Tô ficando Aipom, mano Que mancada com a Aipom Aqui, ó Nossa, quantos Pokémon Shine eu tenho, né, mano Caraca, tio Tá aqui E acho que eu vou usar o Dragomast Na minha equipe mesmo, mano Tudo bem que ele não é igual o meu último Que era Adamant, né, velho Mas ele é bom sim Mas, bom, galerinha É isso aí Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe seu like por aqui embaixo Lembrando, se inscreve na série e continue E mande seu like também embaixo E é nóis Lembrou, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Fui